e voltamos sim eu e aqui já voltamos estamos juntinhas nós recebemos muitas perguntas é verdade que vocês se separaram é verdade nos separamos pela manhã e a noite já estávamos juntas novamente o nosso amor é maior e o amor venceu viva o amor viva e é isso juzinhas beijinho da ju amo vocês tchau arrume-se comigo para participar de um grupo de estudos o jozinhas meu cabelo já está crescendo bastante para hoje eu pensei nesse shortinho e eu estou em dúvida entre essa camisa e também o cropped que eu adoro eu gosto muito desse cropped e também além desse eu também estou com dúvida nesse vestido porque eu gosto bastante desse vestido bem fadinha né mas eu acho que eu vou com ficar com esse mesmo com o cropped olha como ficou o resultado juzinhas gosto bastante ou black e o batom vermelho adorei agora coloquei o óculos também que eu vou participar da reunião remota a eu amei e aí o que que vocês acharam juzinhas deixa aqui nos comentários dançandinho vai ser um dia maravilhoso repleto de muita produtividade muitas conquistas e é isso beijinho da ju amo vocês tchau e eu recebi mensagens de bolsonaristas dizendo ah você vota na lula então vou deixar de te seguir eu vou deixar de te seguir graça e aí Obrigado.